Se K for uma constante real, se K for uma constante real, e se 2 for uma raiz desse polinômio P de X, então o valor de K será igual, pessoal, isso aqui é o expoente, tá? Aqui é X ao cubo e aqui é X ao quadrado, tá legal? Aí vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. Sempre que ele falar que um determinado número é raiz do polinômio, na hora que a gente substituir esse valor no polinômio, o resultado tem que ser igual a zero, tá? Então, 2 for uma raiz, então o que vai acontecer? Na hora que eu colocar o 2 no lugar do X, o resultado desse polinômio tem que ser igual a quanto? Zero. Então, resumindo a história, P de 2 tem que ser igual a quanto? Zero. Aonde tem o X, eu coloco quanto? 2. Então, tá aqui o polinômio, vou repetir aqui ele, 2 elevado a X, 2 elevado a 2, vezes X elevado a terceira, mais K vezes X ao quadrado, menos 10X, menos 8. Esse é o meu polinômio, vou colocar aqui, P de X. Aí, qual é a jogada? Como 2 é uma raiz, então P de 2 tem que ser igual a zero, é uma propriedade. Então, aonde tem o X, eu coloco quanto? 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, mais K vezes 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, menos 8, e isso tem que ser igual a quanto? A zero. 8, né? 2 ao cubo, 8, 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado, 4. Menos 10 com 2, vai dar menos 20. Menos 8, igual a zero. Engole o choro e se embora. Vai ficar 4K. Aí, eu vou somar aqui, ó. 16 menos 20. 16 menos 20, vai dar menos 4. Menos 4 com menos 8, vai dar menos 12. E isso tem que ser igual a zero. Beleza? Vai jogar para o outro lado, 4K igual a 12. K igual a 12, dividido por 4. Que vai dar 3. É, é, é. Essa é a 3. 5. Obrigado.